Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações